Nós estamos aqui na Valtra com o Rodrigo Junqueira, que é diretor de vendas, e também o Alfredo Jobck, que é diretor de marketing da ACO América Latina. E vamos conversar um pouco sobre produtos, sobre o comportamento de mercado da marca. Alfredo, começo te perguntando, tem uma linha de lançamento já específica aqui para o sul do Brasil, chegando nessa Expo Inter, né? É, temos várias novidades, a principal hoje é em tratores, na linha leve. Estamos apresentando a família de 75, 105 HP, a quarta geração da série A, mas a linha média, que é a família BH, também quarta geração, com uma nova transmissão, que é o modelo Hi-Tech, com uma transmissão Power Shift. Junto com o CDT, que é o trator que tem hoje a transmissão mais moderna aqui, fabricada e vendida no Brasil, com a transmissão CVT, estamos completando 100% da renovação do portfólio de tratores aqui na região. O que a gente pode destacar de diferencial dessa linha? Bom, além da tecnologia, hoje estamos incorporando tecnologia que temos a nível mundial, aqui fabricada na região, digamos, tanto nas fábricas do Brasil, o menor consumo de combustível, maior produtividade, maior qualidade e até em produtividade para o agricultor. Rodrigo, como é que foram pensados esses lançamentos? Qual é o perfil aqui específico do Sul, agricultores familiares ou produtores maiores, para que culturas? Nós trabalhamos pensando na média aqui da região Sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente ontem aqui teve a grata surpresa de receber até produtores do Uruguai, aqui pertinho, e do Paraná. Nós pensamos na agricultura familiar, obviamente um carro-chefe aqui na região, o médio produtor e os grandes produtores aqui também que existem, são em boa proporção, todos sempre buscando conhecimento sobre a máquina, buscando tecnologia e buscando um suporte efetivo das concessionárias, porque a gente sabe que todas as máquinas precisarão de manutenção, precisarão de peças, precisarão do suporte da marca através das concessionárias, ali na propriedade do nosso cliente. Hoje, como é que vem se comportando o mercado? O que a gente pode fazer de balanço desse ano, já que a gente está encerrando o circuito de feras? Nossa expectativa com todos esses lançamentos que nos colocam em segmentos que nós não estávamos até então, como é o caso do pulverizador classe 2, é que a gente consiga um resultado muito melhor que o ano passado. A gente vê a indústria em relação ao ano passado reagindo, sendo positiva, a gente espera que ela feche em torno de 5% maior do que o ano passado e, obviamente, vamos fazer todo o esforço para ir acima desse 5%. A gente tem uma grande fatia de agricultura familiar aqui na região. Esse produtor hoje demanda um produto tão tecnológico e com as características de economia, de conforto na hora da operação, quanto aquele produtor maior? Exatamente. Ele demanda maior tecnologia. Por quê? Porque ele também precisa fazer resultados, ele precisa ser rentável. Então, a tecnologia que a gente está incorporando é para ter um retorno e um benefício no momento de fazer as contas e de fazer toda a aplicação e a produtividade hoje no campo. Estamos incorporando também pulverizadores dentro do plano de mais alimentos também, como para poder ter uma solução completa para aquele tipo de cliente. Eu quero saber, Rodrigo, daquele trator de ouro que está lá na frente do estande que o pessoal está comentando, está perguntando a diferença da cor, o que ele tem de diferente além da cor? Nós fizemos essa cor para o lançamento da linha BH High Tech, que traz a tão esperada transmissão automática para esse trator. Todos os nossos clientes esperavam, nos ajudaram na busca da melhor conjunto motor e transmissão e estamos lançando aqui uma tecnologia que a Valtra já tem fora e que atende perfeitamente ao desejo, ao sonho do produtor em ter o BH com a transmissão automática. E está fazendo sucesso. Fazendo sucesso. Lançamos ontem nacionalmente aqui e após o lançamento na sequência já começaram as primeiras vendas. Para a gente finalizar, qual é a expectativa agora, planejamento para esse próximo ano em relação a lançamentos também? A gente já está antecipando vários dos lançamentos de 2019 aqui na Expo Inter, aproveitando o evento e o momento que a gente sabe que o cliente demanda aqui muito mais tecnologia. Para o ano que vem temos mais novidades para outros segmentos também. E preparando-nos, porque a Valtra não fica aqui, é pioneira em tecnologia, em inovações. E, bom, preparando para 2019 também. Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo. Eu sou Elisa Malischewski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.